Esse vídeo é oferecimento da Bonox, uma loja digital completa pra você comprar gift cards oficiais da Playstation, Xbox, Steam, Nintendo e até outros serviços como Netflix, iFood e muito mais. E agora, no final de janeiro, tá rolando o bazar da Bonox, onde diversos gift cards rotativos estarão em promoção no site diariamente, só que por quantidade e tempo limitado, hein? Então corre pra não perder e lembre-se que precisa estar logado na sua conta da Bonox pra ter acesso às promoções, tá? Facilite a sua jogatina e sua diversão com a Bonox, tem link na descrição. E aí galera do canal do Estão do Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês sabem que com o passar dos anos, nós amadurecemos nossas opiniões, nós mudamos nossas opiniões, nós conhecemos coisas novas, nós repensamos muitas coisas. E é isso que eu quero trazer pra vocês aqui, algumas opiniões minhas que mudaram ao longo dos anos em relação a videogames. Principalmente alguns jogos específicos que eu já trouxe aqui no canal várias vezes, falei sobre eles, elogiei em vídeos ilícitas e por aí vai. Jogos esses que minha opinião mudou de melhor pra pior ou pior pra melhor, ou seja, ou eu gostava muito do jogo e hoje em dia já não gosto tanto assim, ou eu não gostava muito do jogo e hoje em dia acho ele muito maneiro. Vamos falar sobre esses jogos então? Começando por uma franquia recorrente aqui no canal que eu sempre fui muito apaixonado e que mudei minha opinião em relação a alguns jogos dela com o passar dos anos, que é a franquia Assassin's Creed. Mais especificamente dois jogos, tá? Que é o Assassin's Creed Unity e o Syndicates. Olhando atrás, lá em 2014 e 2015, que foi os anos em que esses jogos lançaram, aqui no canal eu tinha trazido conteúdos sobre esses jogos né, gameplays, tutoriais, reviews. E nas minhas análises de ambos os jogos, se eu não me engano eu tinha dado uma nota 8 pra cada um, que eu tinha gostado bastante dos jogos. Só que eu acho que com o passar do tempo minha opinião mudou bastante pra ambos os Assassin's Creed, acho que principalmente pro Syndicate. Com Assassin's Creed Unity ao mesmo tempo eu passei a gostar menos de algumas coisas e mais de outras. Então por exemplo, eu passei a admirar muito mais o parkour do Unity e as suas capacidades gráficas com o passar do tempo. Ele realmente é um jogo muito à frente de sua época em relação aos gráficos pra ser lançado lá em 2014. Ele parece um jogo de nova geração ainda. Imagina esse jogo sendo lançado hoje em dia em 4K por exemplo no Play 5. Parece um jogo de nova geração, os gráficos são muito bonitos, tem muitos NPCs nas ruas, o mundo é muito vivo. Realmente ele era um jogo bem avançado pra começo de geração e aí deu no que deu com todos os bugs e problemas né, falta de ter mais tempo de desenvolvimento. Mas o Unity pra mim, ele acabou se tornando um dos Assassin's Creed mais bonitos de todos, se não o mais bonito. Eu acho que graficamente ele é o mais bonito da saga. E claro que o parkour dele, na época eu já tinha elogiado, mas hoje em dia eu realmente considero disparado o melhor de toda a franquia. Ainda mais depois do que tivemos presencialmente na saga né, com a ausência do parkour pra valer, só voltando agora no Mirage. E ainda assim considero o parkour do Unity melhor do que o do Mirage. Por outro lado, o Assassin's Creed Unity pra mim, ele é muito fraco em muitos quesitos. A história dele pra mim é uma das mais fracas, os personagens e principalmente até a sua estrutura de mundo aberto e missões. Não digo o level design, eu acho que a cidade em si é irada pra caramba, é legal de explorar. Porém, como você explora esse mundo, as missões que você executa e tudo mais, eu acho que são bem maçantes e muito confusas inclusive. Caramba, na época mesmo do lançamento já era confuso, hoje tá menos tá? Como muitas coisas foram retiradas, muitos baús à toa e tudo mais, vocês lembram dos baús que precisava de aplicativo de celular pra abrir? Então, isso deixava mais confuso ainda. Só que ainda hoje em dia, quando você vai jogar ele e abre o mapa, você vê centenas de coisas na tela ali completamente desnecessárias. E é um dos motivos por qual eu não cheguei a zerar ele de novo atualmente. Já tentei rejogar ele algumas vezes, mas ele me perde completamente na hora que o jogo me deixa um pouco mais aberto. E aí tem muita coisa pra fazer. E a maioria dessas coisas são bem sem graça, tá ligado? O que presta mesmo mais é fazer parkour e pras missões da campanha. Então, embora eu admire ele mais pelos seus gráficos e parkour, eu admiro ele menos pela sua estrutura de missões, de fases, mundo aberto e coisas assim. Que eu acho que são... pecam mais no jogo do que só os bugs na época. Tem esses motivos também pra ele ser menor que uma nota 8, como eu dei em 2014. E no caso do Assassin's Creed Syndicate, ele acabou se tornando pra mim o mais sem graça de toda a franquia. O mais esquecível. Eu sei que o gosto amargo do Unity tava presente na época, e pra mim o Syndicate foi um salvamento, um livramento do que o Unity tinha sido. Então na época eu fiquei feliz com o Syndicate, tanto porque eu gostei da temática, mas também porque eu gostei das correções feitas em comparação ao Unity. Eu que tinha gostado da Hulk Blade e tudo mais, de você poder subir nos lugares como o Batman, o Arpel e tal. E na época eu tinha dado uma nota 8 também. Só que hoje em dia eu não consigo ver o Syndicate como um game nota 8 de jeito nenhum. Claro que eu vejo ele como acima da média, uns 6, 7 ali, mas 8 eu acho demais. O jogo é muito bonito, o parkour expande o que o Unity trouxe, e a dinâmica de Jacob e Eve de trocar os personagens é bem bacana. Por outro lado eu também acho a história bem sem graça, acho o combate um dos piores da franquia, um dos mais sem graças e fáceis. E no geral acho que o Arpel na verdade tira do game, mais tira do que adiciona. Porque aí ele basicamente mata o parkour do jogo. Ele é legalzinho, você pegar e ver um prédio alto e subir nele de uma só vez e tal, ou fazer uma tirolesa, mas ele tira muito da graça que o game pode ter só no parkour normalmente. Meio que quebra o jogo. Claro que a Inglaterra, a Londres do jogo também é sensacional, depois foi utilizada inclusive pra fazer o Watch Dogs Legion e funciona muito bem, porque tinham feito ela de forma muito bem feita. Pra quem curte essa época de revolução industrial e tal, é um período irado de se explorar na franquia, mas eu acho um dos games mais sem graças dela e acho que jamais na minha mente de hoje em dia eu daria um 8 pra esse jogo. Então começando com dois jogos aqui já nessa lista, Assassin's Creed Unity e Syndicate, que eu tinha gostado bastante na época que eu tava acho que mais com mais brilho nos olhos em relação a Assassin's Creed, né? Numa época que eu era mais jovem e hoje em dia eu já não vejo tanto valor neles quanto eu vi na época. Eu vejo valor em aspectos desses jogos, como o parkour que pra mim é exemplo pra franquia e até os gráficos desse jogo que são melhores que os próprios Assassin's Creed atuais. Mas todo o resto da obra é bem sem graça e realmente representou um grande cansaço na franquia naquela época. Outro game também que eu perdi um pouco do gosto ao passar dos anos, embora ainda veja valor pra época em que eles foram lançados, é a trilogia Uncharted, cara, isso mesmo. Eu acho que, claro, que pros moldes de hoje em dia já deu uma envelhecida, mas embora esses games sejam divertidos, eles ainda são um tanto maçantes. Vamos lá, no quesito história, principalmente o 2 e o 3, né? Gráficos e história, não tenho o que dizer, é super divertido, é aquela historinha sessão da tarde gostosa pra caramba de acompanhar com personagens muito carismáticos e gráficos que, embora já envelheceram um pouco, pra época era o melhor que se tinha no mundo dos games. E a gameplay ainda assim é muito gostosa, é muito solta, é muito leve de correr com o Nathan pra lá e pra cá, tomar cobertura, dar tiro, é um dos melhores gameplays assim de terceira pessoa que se tem. Mas todos os games da trilogia, eles conseguem ser bastante cansativos, tem momentos em que tem muito e muito tiro na tela e que duram mais do que mereciam durar, tá ligado? O Uncharted 4, por exemplo, ele já corrige isso, porque ele sabe manusear um pouco o tiroteio com a ação, com o puzzle, com o drama, ele sabe deixar o game mais balanceado nas emoções que entrega pro jogador, pra não ficar amassante. O Uncharted 4 eu acho ele espetacular, tá? Realmente mostra a real evolução aí da franquia. Mas a trilogia original mesmo, principalmente quando a gente fala do Uncharted 1, tá ligado? Eles são bem amassantes em momentos específicos e tudo mais. Claro que tem momentos que são incríveis, pô, a cena do trem do Uncharted 2, a cena do avião do Uncharted 3. Mas fora essas sessões, as partes que o nosso cérebro dá uma apagada, tá ligado? Que a gente lembra das melhores partes, mas as partes que o cérebro apaga, eles acabam sendo bem amassantes. E às vezes até tirando um pouco você da vibe do jogo. Pelo menos na minha opinião atual de hoje em dia, tá? Por isso que eu acho que o Uncharted 4, ele é um supra sumo, é o Uncharted perfeito. Soube o que todos esses outros três jogos fizeram de errado. Ou melhor, né? Adaptou algumas coisas desses três jogos e fez a versão definitiva da série Uncharted. Agora, um game que já melhorou muito no meu conceito, eu finalmente estou jogando pra valer, terminando de zerar. Depois de tanto tempo, né? Depois de tantas atualizações. É o Cyberpunk 2077, que eu tinha jogado 30 horas dele lá em 2020 quando lançou. E abandonei pra nunca mais jogar de novo. Só agora que eu voltei a jogar do zero. Aproveitando que saiu a atualização 2.0, 2.1. Melhorou muita coisa no jogo, né? O jogo tá completamente corrigido. Conseguiu, a CD Projekt Red conseguiu sua redenção com o Cyberpunk. Então depois de toda a sua redenção, eu falei, agora vai, agora eu vou jogar. E cara, agora eu estou apaixonado por Cyberpunk, com como esse mundo foi muito bem construído, com como os personagens são carismáticos, com como a história te prende, com como a escolha de primeira pessoa realmente fez bem pra esse jogo específico. Eles souberam muito bem escolher a primeira pessoa, não só por uma facilidade técnica ou algo assim, mas pra conseguir te apresentar esse mundo de uma forma diferente e mais imersiva. Muitas dessas coisas eu critiquei no passado, tá? Lá em 2020 mesmo, eu lembro que o jogo me cansou justamente pela história, justamente pelos personagens, não estavam me prendendo na época. E claro, como o jogo era muito bugado e problemático, o mundo aberto era difícil de se interagir, de se sentir imersivo. Tanto que eu até falei na época, né, que o mundo aberto do Cyberpunk é como uma obra de arte, só que se você toca nessa obra de arte, ela desmancha, entendeu? E hoje em dia, com todas as atualizações e tudo mais, não é mais assim. Essa obra de arte realmente parece uma obra de arte, você explora a cidade, fica imersivo com os personagens, NPCs e tudo mais. O jogo tem muitas atualizações de qualidade de vida pro jogador, de customização e tal, que te deixa muito imerso nesse mundo. Hoje em dia, o Cyberpunk é pra ser, né, ele se tornou aquele Cyberpunk que foi prometido em 2020. E hoje em dia, minha opinião mudou completamente em relação a ele, eu tô amando minha experiência com o jogo, tô ansioso pra jogar sempre que eu tenho um tempo livre. Ainda mais o fato que eu tô jogando no PC com tudo nos ultra absurdo, o jogo é lindo de doer, um dos games mais bonitos dessa geração até agora. Então Cyberpunk 2037 é um caso contrário aqui, que mudou minha opinião pra melhor, estou amando o game. E por fim, temos um jogo aqui, ah meu querido, que mudou muito a minha opinião depois de eu rejogar toda a franquia GTA. Eu trouxe até um vídeo sobre isso, falando sobre cada um dos jogos que eu rejoguei e o que eu acho deles atualmente. E nesse caso é o GTA V, cara, que é um jogo que eu sempre amei e idolatrei, só que hoje em dia eu vejo muitos probleminhas nele e que fazem cada vez mais o GTA San Andreas continuar sendo o meu GTA favorito. E pra mim não tem como, o GTA V é incrível, a frente de seu tempo, seus gráficos são lindos até hoje, a história é sensacional, os personagens. O jogo ainda é muito realista, ainda tem um mundo aberto incrível de explorar, uma ótima gameplay, enfim, ainda é o GTAzinho redondinho que a gente conhece. Porém, algumas coisas nesse jogo me dão uma incomodada, ainda mais se comparado a um GTA San Andreas, por exemplo. Onde nesse caso o GTA V é muito mais limitado, ele é muito mais limitado em customização, ele é muito mais limitado em liberdade, principalmente quando a gente se fala de liberdade nas missões principais. Onde 90% delas você tem que seguir o que o jogo manda estritamente como o jogo manda, senão você falha. Coisa que o GTA San Andreas e Vice City, por exemplo, deixavam muito mais livre pra você fazer como você quiser. Claro que os assaltos a banco ainda são o supra-sumo do jogo e são iradíssimos, mas ele tem bem menos liberdade de customização e ele parece menos amplo que o próprio GTA San Andreas. Claro que ele é mais ambicioso em gráficos, gameplay, física, personagens e tal, mas eu sinto que ele peca como jogo se comparado ao San Andreas. É isso que eu espero que o GTA VI corrija, né? Que ele aprenda com esse erro linearzão demais do GTA V, volte um pouco mais às raízes do GTA San Andreas da vida, mas que nos entregue uma experiência totalmente nova que a gente não sabe o que esperar. Eu ainda amo o GTA V, gosto do jogo, mas se você falar assim, senão, qual você prefere rezerar agora? Abrir o videogame, começar do zero, um save novo e jogar? Com certeza o San Andreas, eu responderia o San Andreas em várias realidades diferentes. Tá ligado? Põe o Doutor Estranho aqui, ele ia ver as realidades e ia ver eu respondendo todas o GTA San Andreas, assim. Então sim, acabei mudando bastante de opinião em relação ao GTA V, ainda gosto muito dele, mas prefiro muito mais um San Andreas e um Vice City, por exemplo. Enfim, mas essas são algumas opiniões que eu mudei ao longo dos anos em relação a alguns jogos, seja pra melhor ou pra pior. Quero saber se você concorda ou se você discorda dos jogos que eu falei aqui. Você mantém sua opinião da época em que você jogou eles ou você mudou assim como eu, viu de outra forma, viu com outros olhos? E tem algum outro jogo específico que você gosta ou desgostava e que você mudou de opinião, que você aprendeu a gostar ou que desgosta agora? Comenta aí suas experiências também, fechou? E aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e aqui foi seu amigo de sempre, Cidão do Game. Falou!